Um pouco triste, mas real, né? Tu tava citando um monte de pensador aí antes, Kant, blá blá blá. É, it. Qual que é o teu favorito? É o Kant, eu imagino. É, então, a... Olha, assim, eu sou muito fã de Jesus, né? Muito fã de Jesus. É... E quando eu digo que eu sou muito fã de Jesus, eu quero dizer que... Que, independentemente do credo, independentemente da religião, independentemente de ser ou não Deus, Jesus tem um pensamento, Jesus tem teses, Jesus tem ensinamentos, Jesus ensinava por intermédio de histórias, né? De parábolas e tal. E eu sou muito fiel aos valores que chegaram até mim como sendo valores de Jesus. Então, definitivamente, Jesus é um grande amor pra mim. Mas tu é religioso? Não, não sou religioso. Interessante. Muito interessante. Você acredita em Deus? Então, aí é uma discussão imensa, né? Porque Deus tem um monte de definições possíveis, né? Mas, sim, acredito num absoluto, digamos assim, né? Quer dizer, tenho mais dificuldade na figura de um Deus personalizado, etc. Mas a ideia de uma referência de absoluto, da qual tudo... E que confere sentido a quase tudo, aí com certeza. É, então você acredita que existe mais coisas além da nossa realidade atual, assim? Ah, meu sonho, mas sem dúvida. Sem dúvida, né? Eu acho até que não precisa nem de Deus pra isso, né? Quer dizer, vamos pegar um cara como Berkeley, por exemplo. Berkeley foi o cara que no século XVIII, ele era físico, ele era físico da ótica, né? E ele é um cara... É o Berkeley da Universidade Berkeley na Califórnia, mas ele era irlandês, né? E ele tinha uma filosofia muito, muito própria e muito louca, né? Muito subversiva, muito alternativa. Pra Berkeley não tem um mundo fora de você, né? Por exemplo, no nosso senso comum, o que que roda? Aqui tem esfirra, né? Então, a esfirra tá fora de mim. Então, vou alcançar o braço, pegar a esfirra... Pra pôr lá dentro de mim. Pra pôr lá dentro de mim. Pra Berkeley não. A esfirra, assim, é um filme. Só tem a percepção. Não tem o mundo percebido, né? A frase dele é o ser é o ser percebido. Então, a coisa existe na medida da tua percepção. Então, não tem nada além do que você percebe. Bom, é de enlouquecer, porque se você levar a sério um minuto, você já começa a ratear das ideias. Porque, né? Pra você voltar ao normal depois, você vai... Caralho, mas será? Porque se você pegar o Matrix, né? É exatamente essa ideia. Claro, é essa ideia. Quer dizer, tudo é só a consciência e a percepção na consciência. Bom, você pode imaginar que isso já seria suficiente pra relativizar muito essa nossa ideia de que tem o mundo, tem o que eu vejo do mundo, mas, ao mesmo tempo, tem o mundo que eu não tô vendo agora, né? A gente tem um senso comum muito montadinho que é super confortável. Agora, quando você dá a palavra física quântica, né? Você vai falar, não, isso é um irlandês maluco do século XVIII. Esse é o cara que disse que é a luz que bate e você vê o reflexo, tá? Quer dizer, assim, ele foi responsável por alguma coisa fodida. Ele é um cientista. É bom. Agora, você pega a física quântica hoje. Resumindo muito rapidamente, né? Porque eu não sou um especialista, mas sou um encantado, né? Qual é a ideia? A realidade, ela se organiza tal como você a vê, porque você a observa. Enquanto você não tá olhando, ela é uma possibilidade, digamos assim. É porque você olha que ela se organiza. Isso é a física quântica de hoje. E de hoje, né? Você pega aí o Rovelli, os caras vivos hoje, né? Quer dizer, aquilo que você acha que tá ali, ele só tá ali porque você também tá ali. Você participa daquela organização. Ah! Aí é de enlouquecer, velho. Porque você aceitar que o Berkler era um malucão e tal. Agora, na hora que você pega e ouve o físico do século XXII, XXI, né? E ele pega e fala, olha, não sei não, eu acho que você participa. Eu acho que pelo fato de você olhar, o mundo que era uma ondulatória, que era uma possibilidade, ele se organiza numa coisa, num corpo, não sei o que. Velho! É aquele double slit. É de levar à loucura, cara. É de levar à loucura. Então, quem poderá segurar esses caras quando eles propõem que haverá outros universos, outras coisas? Haverá infinitos eus aqui, em infinitas situações, pra trás, pra frente. Que o tempo, o tempo, no final das contas, ele dissolve, porque, né? Você tem um universo visível, pra lá disso, tá mais longe do que a porra da luz pode... Mais de um trilhão de galáxias. Malandro, eu pergunto, precisa estimular a mente? Não precisa. Se você parar pra considerar quem é o doido que contou um trilhão de galáxias, claro que tem metro, não foi assim, um, dois, três, quatro... Bom, são suposições, eu imagino, que na Via Láctea, que é uma, tem 200 bilhões de estrelas, e que o Sol é uma nanica, no meio de 200 bilhões na nossa galáxia, é suficiente pra você olhar e dizer, velho, é... É, eu... Eu, né? Como diz o Sassamo Tema. Eu, né? Eu... É uma dimensão de achatamento, de uma coisa que faz todo comportamento arrogante imediatamente risível, né? Falou, velho, o cara é uma pulga, né? E, né? E assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Nossa, né? E o que é mais incrível, muitas vezes a arrogância, ela advém de crenças a respeito de verdades. E essas verdades serão dissolvidas. Dali a 15 dias vem a ciência e diz, velho, não. Ovo, não. Aí você fala, tá bom, ovo, não. Aí vai, ovo, sim, ovo, sim. Dali 15 dias, ovo, não. Aí você fala, porra, vai se fuder, né? Então é muito louco. Eu, eu, puta, eu, eu, assim, acho que de todas aí, de todas as coisas que eu aprendi na minha vida como explicador, estudando um pouco, né? Foi a humildade, né? Não sei bosta nenhuma sobre nada. Não, não, nossa, a minha ignorância, ela transpira. Ela é absurda. Ela não, eu não sei nada sobre nada, né? E quando você lê lá Sócrates, eu escrevi um livrinho sobre Sócrates, virei um puta fã, né? É, sabe aquela coisa, se você pudesse voltar no tempo e tal, Sócrates, Sócrates, saí do lado dele, encontrando os caras. E aí, é, ah, aquele filha da puta, aquele cara só faz bosta, é, ah, então ele tem um comportamento indevido? Porra, é um puta de um canalha, de um escroto? Ah, entendi. Então, se você tem certeza que ele age escrotamente, certeza absoluta que ele age escrotamente, então poderíamos dizer que ele age injustamente? Claro que ele age injustamente! Então eu acho que você deve saber o que é a justiça, não? Aí o cara olha, sabe, ah, lógico que eu sei o que é a justiça. Puta, então me conta, cara, porque eu não tenho a mais puta ideia do que é a justiça. Deixa eu ver se eu anoto, né? Aí é aquele constrangimento, aí o cara chega e fala, não sei o que é a justiça. Bom, se você não sabe o que é a justiça, como é que você pode ter certeza que o cara é tão escroto assim? E aí os caras, po... Viado do caralho, eu vou quebrar esse cara, velho! Tu quer escroto, velho! Então fiquei um puta fã e aí essa é um pouco a ideia, quer dizer, vamos botar o pé no chão. A gente não sabe nada, né? A ciência, o que é a ciência se não um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados, para serem falseados, para serem colocados à prova, para serem submetidos à transformação. Então, pô, se o cientista já chegou nesse patamar de humildade, de definir a ciência pela sua falseabilidade, por que que, por que que, em outras áreas de humanidades, não teríamos a mesma humildade de dizer, olha, né, eu tô dizendo aqui uns negócios e tal, e bacana e pá, 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 mas, né? E aí o cara levanta, o aluno vira e diz, senhor, mas o que que o senhor acha? Velho, vamos fazer o seguinte, a gente acaba a aula, a gente vai ali na tia Zica, e aí a gente pede lá um negócio e aí eu te conto o que eu acho. Mas eu não vou usar a cátedra para te dizer o que eu acho que você pode entender errado. Você pode entender assim, Kant disse isso, Nietzsche disse isso, Schopenhauer disse isso, e o professor Clóvis disse isso. Velho, não põe, né, não joga no mesmo jogo, né, não é mesmo a divisão, é mais ou menos, sei lá, é você botar o Barcelona, né, Real Madrid, Bayern de Munique e o 15 de Jaú, né, vamos fazer um torneio de quatro e tal, não, né, Então, eu vou te dizer o que que eu acho, essa é a minha preferência, tá? Quer dizer, eu acho, sei lá, que o pensamento atomista é muito legal, eu acho que Epicuro é um puta sábio, eu acho que Spinoza é um cara incrível, eu acho que, né, então, sei lá, eu simpatizo com isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso aí é mais pertinente do que aquilo, a menor ideia. Eu me limito a tentar explicar para você o que eles quiseram comunicar, ponto final. Entendi.